Eu quero que você me fala, o que você tá achando de 2023 pra você? Amor, 2023... Porque mudou muita coisa. 2023 eu acho que é o nosso ano, porque teve o nosso casamento. E agora, o nosso maior presente de todos, né? Nosso pacotinho de amor, que já tá aqui no forninho. E faz quanto tempo que abriu o Toque da Bela? Nós abrimos em outubro, no ano passado. E o que você sente olhando a prosperidade, a evolução que tá? Gratidão. Gratidão a Deus por ter nos dado essa oportunidade. E gratidão a todas as pessoas que estão com a gente desde o começo. E você já imaginou, lá nos seus 17 anos, você 18 anos, foi tirar a carta, que um dia você estaria gravidinha, casada, fazendo um lançamento num lugar tão maravilhoso assim? Não, amor. Nunca imaginou? Nunca imaginei. Nunca imaginei. É só orar a Deus e agradecer, né? Sim. Sim.